Boa noite a todos, bem-vindos a essa sessão com o doutor Leonardo Avritzer. Vou fazer uma breve introdução, o nome dessa sessão é Fetiche pelo Imaginado, Populismos de Esquerda e Direita e a Obsessão pela Bandeira de Israel. Leonardo Avritzer é professor titular de Ciência Política da UFMG, foi professor e pesquisador visitante de diversas universidades, entre as quais Coimbra, Tulano, Instituto Universitário Europeu e MIT. Com vocês, então, professor Leonardo Avritzer. Então, boa noite. Em primeiro lugar, queria dizer que para mim é um prazer fazer parte dessa atividade de Shavuot. Queria saudar o Rabino Lucas Miara, que vai estar aqui conosco. Também queria agradecer ao Rabino Rogério Kuckerman pelo convite. O objetivo dessa minha fala é tentar ser um pouco mais conceitual para a gente conseguir entender um pouco melhor um conjunto de questões que estão envolvidas aqui. Primeiro, o que é populismo, um conceito que muita gente usa, hoje em dia quase todo mundo, mas pouca gente conhece as armadilhas conceituais que o populismo implica. Em seguida, eu vou tentar mostrar o que são essas diferentes maneiras como a esquerda e a direita utilizam o populismo, mas também tentar mostrar como que a bandeira de Israel, mas principalmente como Israel entrou nessa história. A bandeira, na verdade, ela entra porque, na verdade, o Estado de Israel entra. Então, começar dizendo que populismo é um fenômeno muito difícil de conceituar, porque ele tem uma característica muito peculiar, que é a seguinte, quem é populista não diz que é. Em geral, são os outros que dizem que determinados líderes políticos são populistas. Isso não acontece com todos os conceitos, vamos dizer, da política ou da ciência política. Por exemplo, quem é democrata diz que é democrata, mas quem é populista não diz que é populista. O populismo, então, é uma atribuição que um outro faz em relação a alguém. E o populismo, na verdade, é um conceito clássico, mas que tem um funcionamento ou uma operacionalidade que é dada pelo pós-guerra. Existiu populismo nos Estados Unidos no começo do século XX, existiu populismo na Rússia no fim do século XIX, mas quando a gente fala de populismo, a gente está falando de um fenômeno do pós-guerra, que é uma certa adaptação do fenômeno de massas, especialmente do fascismo, para as novas democracias. A gente sabe que nazis e fascismo não eram ideologias nem formas políticas democráticas, mas o populismo convive com a democracia. Mas eu vou tentar mostrar aqui e discutir com vocês de que o populismo convive com a democracia, mas ele convive mal com a democracia. Então, essa é outra questão que eu vou estar tentando mostrar para vocês. Então, o populismo envolve, em primeiro lugar, uma ideia de uma visão muito genérica de povo. Ou seja, povo, mais uma vez também, é uma categoria difícil de conceituar, mas a ideia é de que o povo implique em diversidades, que o populismo, na verdade, não reconhece. Para o populismo, o povo é uma categoria unificada. O líder populista tenta mobilizar o povo como uma ideia unificada. Então, aqueles que estão querendo, a princípio, dividir o povo são inimigos para o populismo, para o líder populista. E isso nos conduz a esse fenômeno mais recente que nós estamos vivendo, que são de líderes populistas de direita. Ou seja, de um conjunto de líderes que foram eleitos, todos eles, em países os mais diversos possíveis, Estados Unidos, o Brasil, as Filipinas, a Hungria, para pegar alguns dos principais líderes populistas que a gente estaria, que teriam destaque hoje, todos eles são líderes populistas de direita. E esses líderes populistas de direita, eles são caracterizados por três fenômenos que são importantes para a gente ter em mente. Em primeiro lugar, apesar de eles serem eleitos, então, eles, a princípio, fazem parte daquilo que a gente poderia chamar de uma institucionalidade democrática, eles, por outro lado, atacam as instituições. Ou seja, hoje a gente vive uma crise da democracia que é muito diferente da crise da democracia nos anos 30. A crise da democracia nos anos 30 era uma crise aberta. As pessoas diziam que era contra o liberalismo, contra a democracia. Hoje a gente vive uma crise da democracia através da qual as pessoas são eleitas, então, são os líderes democráticos que, em primeiro lugar, eles minam, vamos dizer, as instituições democráticas. Começando pelas próprias instituições eleitorais. E aí vale a pena lembrar o próprio Trump, mas também o Bolsonaro. Trump, num Twitter dele de 17 de outubro de 2016, facilmente encontrável aí na internet, ele falava o seguinte, vai haver fraude maciça nas eleições. Isso foi um Twitter há algumas semanas antes da eleição de 2016. O Bolsonaro, até mesmo depois das eleições que ele mesmo foi eleito, ele falou que aquelas eleições eram fraudadas. Então, os líderes populistas gostam de trabalhar com a ideia da desconfiança em relação às instituições democráticas. A gente sabe que a democracia é baseada na confiança. As pessoas têm que achar que ela é um bom sistema de governo. Mais do que isso, aquela famosa frase do Churchill, que ela pode ter defeitos, mas ela é a forma de governo melhor que as pessoas já inventaram. Os defeitos dela não excluem a confiança de que ela opera bem. Os líderes populistas de hoje, eles colocam essa desconfiança. Isso é uma questão importante. Em segundo lugar, nós temos a questão da polarização. Mais uma vez, conceito muito usado, mas difícil da gente entender exatamente o que é polarização política. Todo mundo fala, a política está muito polarizada e está de fato. Mas o que é exatamente polarização política? Como o líder populista, ele atua no campo da polarização política. Bom, polarização, numa definição conceitual mínima, é simplesmente o aumento da distância entre os polos. Então, a política implica em existir esquerda e direita. E o que vem ocorrendo desde o fim dos anos 70 é um aumento da distância entre a direita e a esquerda. Como que a gente pode identificar o aumento dessa distância? Se a gente perguntasse para os congressistas, os parlamentares do Congresso dos Estados Unidos, opiniões deles sobre questões como impostos, estrutura de bem-estar social no fim dos anos 70, havia uma coincidência grande de posições entre parlamentares do partido republicano e democrata. Então, onde 40% deles tinham posições relativamente iguais em relação a essas questões. E o que acontece é que isso foi deixando de existir. As posições dos partidos, dos dois partidos, se for pegar um exemplo norte-americano, foi se distanciando, né? E foi se distanciando em todas as questões. Impostos, raça, estrutura de proteção social, uma série de coisas, a ponto que nós chegamos no governo Obama e passou a ter praticamente um período de quase um ano no qual nenhum parlamentar do partido republicano votou em qualquer iniciativa de lei do presidente dos Estados Unidos, que, no caso, era um democrata. Isso era inédito em relação ao funcionamento das instituições políticas norte-americanas. E, por último, nós temos essa terceira característica, que também é importante, do populismo, que é o ataque à imprensa e às instituições da sociedade civil. Isso ocorre menos, um pouco nos Estados Unidos, mas não na mesma intensidade que ocorre em outros países. Aqui eu daria o exemplo, especialmente, da Hungria, com o primeiro-ministro Orbán, né? Que é um primeiro-ministro que ataca a sociedade civil, ataca as instituições de mídia. Bolsonaro também ataca jornalistas, o Trump, às vezes, ataca a CNN. E esses líderes políticos, eles, na verdade, corroem o quê? Uma certa independência que a democracia precisa entre o indivíduo e o Estado, né? Ou seja, a ideia é de que a democracia não é simplesmente um sistema de correspondência absoluta entre o indivíduo e o Estado, né? O que fornece o pluralismo da democracia é o fato de que entre o indivíduo e o Estado existe um conjunto de instituições e que as instituições têm posições diferentes, né? A mídia tem posições diferentes, né? Em relação a diversos acontecimentos, né? As organizações da sociedade civil têm posições diferentes. Isso, na verdade, o pluralismo democrático precisa disso, né? Precisa que, na verdade, existe essa diferença que vem desde o século XIX em algumas democracias, né? O Alexis de Tocqueville, né? O francês que fez uma famosa viagem nos Estados Unidos e publicou um livro chamado Democracia na América, ele mencionava exatamente isso, né? Que a democracia nos Estados Unidos, ela contava com instituições intermediárias para a formação da opinião. Os líderes populistas não gostam disso, né? E hoje nós temos nas redes sociais alguns instrumentos que permitem um relacionamento direto entre o presidente ou o líder e a população, né? Então, o Twitter, por exemplo, é uma maneira do líder populista, por exemplo, ultrapassar essa mediação que é importante que a imprensa exerça, né? Então, esse é o nosso problema hoje, né? Nós vivemos em democracias que elas são corredas por dentro, né? E essas democracias se polarizaram e nessa polarização que envolve todos esses elementos que eu tentei mostrar aqui, de alguma maneira, Israel, o Estado de Israel, acabou entrando nessa questão, né? Ou seja, se vocês tiverem uma rápida busca nas redes sociais, em Twitter, de alguns principais políticos conservadores no Brasil, vocês vão ver que diversos deles, em cima do seu Twitter, colocam a bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira do Brasil, uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira de Israel, né? E a pergunta é por quê? Como, ao mesmo tempo, a gente também vê um conjunto de agressões dos Estados Unidos vindo da esquerda, né? Então, Israel acabou envolvido numa polarização política internacional, né? No qual a bandeira dela acaba sendo utilizada. E o que eu estou tentando colocar, que coloquei como como é título dessa palestra, é de que esse Israel é um Israel imaginário, o Israel da direita ou da esquerda, do populismo de direita ou do populismo de esquerda, é um Israel imaginário. Por quê? E de onde isso vem, né? Acho que essa é a questão que eu estava querendo tentar trabalhar um pouco mais com vocês aqui. Bom, em relação à direita, isso vem daquilo que a gente pode chamar do 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 sionismo cristão, né? O sionismo cristão é um movimento que existe nos Estados Unidos pelo menos desde o final do século XVIII e se fortaleceu muito no final do século XIX, né? Assim, tem um autor importante, né? que falou sobre a volta dos judeus a Israel antes do Todor Hertz escrever o Estado judeu, né? Então, ainda no final do século XIX, isso vem de algumas interpretações a princípio religiosas, né? Do daquilo que hoje a gente chama da direita cristã, que é um movimento muito importante nos Estados Unidos e que cada vez se torna mais importante especialmente no sul dos Estados Unidos, né? O interessante, né? E aqui o Brasil e os Estados Unidos se diferenciam mas de alguma maneira a gente vê uma certa tentativa especialmente do governo Bolsonaro de se aproximar de um certo modelo americano de utilização dos símbolos israelenses o interessante é que ainda no é de que a direita cristã nos Estados Unidos sempre se interessou por política exterior, né? Então, ainda no final do século XIX ela se organiza para fazer pressão no Congresso dos Estados Unidos diversas das intervenções internacionais dos Estados Unidos foram justificadas em termos religiosos por exemplo a entrada dele na Primeira Guerra Mundial a justificativa do então presidente Woodrow Wilson se deu em termos religiosos e a gente pode dizer que até mesmo o reconhecimento do Estado de Israel pelo Truman em 1948 teve forte presença de grupos religiosos aos quais ele era relativamente próximo, né? Então, a gente pode dizer que pelo lado dos Estados Unidos a ideia de que existe uma direita cristã organizada que entende que o Estado de Israel ou a volta dos judeus a Israel é pré-condição para um certo redencionismo, né? Uma posição que recebe o nome de que recebe o nome de dispensionalismo, né? Que é o nome em inglês essa posição é muito bem estabelecida nos Estados Unidos há muitas décadas, né? E ela influencia a maneira como a direita americana se organiza no Congresso e vê Israel O que mudou no caso dos Estados Unidos? Mudou especialmente o Trump utiliza isso contra a liderança judaica de esquerda ou liderança da comunidade judaica nos Estados Unidos, né? Ou seja se a direita cristã tem sua presença nos Estados Unidos forte e bem organizada na área de polícia exterior o que acontece é que o Trump tem utilizado isso especialmente em relação a lideranças da comunidade judaica norte-americana Por outro lado é importante a gente pensar que a Christian Right ela cresce, né? Ela ela cresce em influência desde os anos 80 Ela cresce em influência desde os anos 80 por quê? Porque existe um movimento demográfico muito grande um aumento da sua presença demográfica nos Estados Unidos e também consequentemente da sua presença eleitoral mas também o fato de que alguns estados dos Estados Unidos do sul dos Estados Unidos aumentaram a sua presença a sua importância econômica então na verdade a Christian Right ela cresce de duas maneiras e essas duas maneiras fazem com que ela vire uma possibilidade maior de apoio ao Estado de Israel no Congresso dos Estados Unidos isso em si não é problemático de forma nenhuma o problemático é a maneira como o populismo de direita nos Estados Unidos desapropria isso contra lideranças da comunidade judaica norte-americana o interessante é o Brasil não tem nenhuma dessas tradições o Brasil não tem tradição dos evangelhos se organizarem na política nessa tradição tem no máximo 20, 25 anos há algumas décadas atrás não chegava uma dúzia o número de parlamentares evangélicos no Congresso brasileiro o Brasil não tem tradição da religião influenciar a política externa o Brasil não tem a tradição de que a política externa lida com a questão religiosa a tradição diplomática brasileira é completamente diferente disso mas de alguma maneira é esse movimento de vamos dizer americanização desse elemento da política externa que a gente vê e que são eles que vão explicar a presença da bandeira de Israel tão forte no governo Bolsonaro por outro lado a gente tem também eu acho que isso é importante dimensionar a gente tem também a a oposição a esquerda que faz uma oposição a determinadas políticas utiliza Israel como um símbolo de políticas que na verdade estariam incorretas e aí ela acaba fazendo especialmente na Europa em alguns países europeus do sul da Europa mas também na Inglaterra ela acaba fazendo um outro jogo que é de tentar dizer que o Estado de Israel ele na verdade ele é uma instituição conservadora que existe como vamos dizer uma usurpação alguma coisa assim quando esses líderes de esquerda são questionados eles ou são chamados de antissemíticos pela maneira como eles trabalham essa questão eles dizem que eles não são antissemíticos que eles são apenas anti-Israel né e de que na verdade existe um uma tentativa de calá-los pela sua posição anti-Israel essa posição que a gente chama hoje como a posição da conhecida na Europa como a resposta Livingston que a Livingston foi prefeito de Londres e fez uma série de afirmações extremamente preconceituosas em relação ao Estado de Israel e quando ele foi criticado em relação a essas afirmações ele falou ele não era antissemítico ele era unicamente antisionista e que na verdade a Israel tentava integrar essas duas coisas para impedir a sua crítica né depois ele acabou sendo inclusive suspendido por um ano do Partido Trabalhista Inglês mas o atual líder do Partido Trabalhista Inglês tem uma posição praticamente idêntica a dele né então na verdade a questão da esquerda é que independentemente do fato mesmo do fato que Israel tem um Partido Trabalhista importante né uma tradição trabalhista importante em Inglaterra também isso não aproxima o Partido Trabalhista ou a esquerda da esquerda inglesa né e a mesma coisa eu acho que acontece na França e em outros países do sul da Europa então então qual que o problema aqui com ele eu vou tentar terminar eu acho que para a gente pegar algumas perguntas do público né só estou tentando localizar um pouco melhor o problema o problema é eu diria que a direita e a esquerda não entendo o que é o Estado de Israel a direita quer fazer uma defesa do Estado de Israel como Estado bíblico religioso organizado a partir de instituições religiosas porque na verdade não é o que o Estado de Israel é evidentemente que existem grupos religiosos dentro do Estado de Israel mas o Estado de Israel não é uma entidade teológica né ele é na verdade uma ele 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 estabelece uma relação entre política moderna e religião enquanto a esquerda esquece coisas fundamentais né em relação ao Estado de Israel que ele criou universidades antes de criar o exército as forças armadas que ele criou uma central sindical antes de criar partidos e que portanto ele tem um diálogo fortíssimo com a tradição de esquerda europeia né então por isso que eu dei esse esse título pra minha palestra que é fetichismo pela imaginação ou seja o Israel real não existe no debate entre direita e esquerda contemporânea o que existe é um Israel que a direita imagina e um Israel que a esquerda imagina né o que que falta nessas imaginações todas as questões são fundamentais e fazem do Estado de Israel o que ele é né a economia pujante a ideia da inovação o pluralismo a tolerância o fato de que ele tem instituições políticas e jurídicas fundamentais que na verdade existe um equilíbrio entre essas instituições o problema de hoje se passar estamos vivendo no Brasil nesse momento tudo isso está fora dessa discussão e o que que entra na discussão ou colonialismo e ocupação de um lado ou religião e milenarismo de outro né então o Israel da esquerda e da direita é um Israel imaginado né e ele é imaginado para o debate entre as duas forças e não para um debate político real baseado no que são as instituições que o país tem eu vou parar aqui Luca obrigado professor Fritz eu poderia te escutar a noite inteira sem sombras de dúvida uma pergunta o governo brasileiro o governo atual dos Estados Unidos e o governo israelense parecem estar no mesmo no mesmo espectro político não sei se o senhor concordaria com isso mas tendo essa premissa como verdadeira é no entanto a gente vê posturas muito diferentes em relação ao combate da da covid né em relação os Estados Unidos e Brasil muito mais parecido do que Israel como você explica esse fenômeno né os três sempre caminham juntos no discurso econômico político mas justamente nessa questão específica parece ter uma divergência monumental e mais ainda a bandeira de Israel sendo usada nas manifestações e aglomerações que é justamente a direção contrária que Israel adotou e já caminha já está num outro momento dessa pandemia É eu acho que assim a gente tem que fazer algumas diferenciações primeiro instituições democráticas os três países são muito diferentes né os Estados Unidos é a democracia mais antiga do mundo com instituições democráticas extremamente consolidadas então por exemplo quando o Trump falou que ele decidiria por exemplo quarentena os Estados falaram que não isso não gerou nenhuma ação judicial tradição federalista norte-americana completamente estabelecida né no caso de Israel eu diria que existe uma relação entre segurança e Israel é um país que se preocupa com segurança por motivos óbvios dado a história do povo judeu dado também os conflitos que Israel está envolvido né então ele não poderia negar a pandemia ou colocar a população dele em risco né e a gente viu isso muito claramente em alguns discursos do Benjamin Nathaniel o próprio governo de coalizão que acabou surgindo entre o Nathaniel e o Carrol Lavan ele está ligado a essa percepção né o caso brasileiro é diferente né o caso brasileiro primeiro o Bolsonaro ele o primeiro ano de governo dele é um ano de ataque a ciência a universidades públicas políticas públicas então ele precisaria mudar de curso num campo muito importante do seu discurso anticientífico senso comum e aí ele faz a opção por não mudar né ele faz a opção de não mudar enfrentando governadores e o próprio sistema de saúde onde ele acaba demitindo o seu ministro da saúde né então na verdade o Bolsonaro é muito mais ambíguo em relação à segurança da população e as instituições democráticas independentemente dos três governos se situarem mais ou menos no mesmo lugar do espectro político nós temos mais dois minutinhos então vou trazer mais uma pergunta essa pergunta é do Daniel Wise poderia comentar a respeito do integralismo e antisionismo bom existe um antissemitismo clássico né o antissemitismo clássico ele tem elementos de catolicismo toda direita do período de entreguerras ela é uma direita antissemita né então nesse sentido não existe nenhum nenhuma surpresa que o integralismo fosse de fato antissemita como também a gente sabe que no exército brasileiro como também outros exércitos aqui da região como argentino a ideologia antissemita é muito forte né então o que essa direita cristã traz é uma certa mudança né em relação a esse padrão de uma direita antissemita em relação a padrões muito claros de antissemitismo né que é o antissemitismo que os judeus conspiram os judeus dominam a economia os judeus dominam a mídia os judeus realizam atos rituais obscuros né tudo isso está dentro de uma visão clássica de antissemitismo que mudou não é esse o antissemitismo da esquerda mas também não é essa maneira como a direita hoje se coloca então existe uma mudança de postura em relação a essa questão é o eu tenho tem uma temos aqui também uma pergunta do Charles Kirchbaum que eu queria saudar do INSPER né ele pergunta aqui uma ambiguidade dos representantes israelis contra o uso da bandeira é pelo menos até a semana passada existia era como se isso não fosse relevante né essa semana a gente viu diferentes reações de autoridades israelenses tanto com os quanto com a embaixada se pronunciarem em relação a questão do holocausto que apareceu essa semana no no debate político mas até agora a bandeira de israel ela era realmente completamente ignorada no seu uso né eu quero deixar isso aqui bastante claro não é bom para o estado de israel que haja um mau uso da sua bandeira né porque na verdade é o mau uso da bandeira é uma deturpação também da própria ideia dos objetivos do estado muito obrigado professor a gente está nos últimos segundos aqui da nossa nosso encontro e queria agradecer enormemente em nome de todos que participaram dessa organização foi muito esclarecedor e convidar a todos para a próxima palestra do tikkun que será a ravkuk e a travessia de israel filosofia e mística vistas por um político nesta sala e nas outras duas salas outras coisas outra programação interessante vai estar acontecendo vão estar acontecendo então por favor confiram obrigado também a vocês pelo convite foi um prazer participar com vocês falou Obrigado.